Olá, muito bom dia amigos! Estamos abrindo mais uma semana, começando uma nova edição do AgroLink News, amanhã de segunda-feira, hoje dia 2 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos dar muito destaque para a cultura da soja. A área destinada ao plantio da oleaginosa deve aumentar pela 15ª vez consecutiva. Também vamos trazer as cotações do mercado e muitas informações sobre o agronegócio. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações que movimentam o setor do agro. Lá o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então, acesse o nosso portal e saiba tudo o que está acontecendo no agronegócio. Dentre as principais manchetes desta manhã estão que as geadas podem atrapalhar o trigo no estado de São Paulo. A onda de frio vai impactar os resultados do campo desde o início do mês de julho. E o novo seguro para o café está cobrindo as perdas pelas geadas e também pelo granizo. A apólice vai indenizar de acordo com o valor de produção e vale para a cultura arábica. A produção de alimentos também gerou mais de 150 mil empregos. O setor segue contribuindo para a criação de postos formais de trabalho no país. O agrolink destaca ainda que o Mato Grosso quer desenvolver uma bacia leiteira e o governo vai facilitar o acesso às linhas de crédito. A Confederação Nacional da Agricultura também está debatendo as finanças verdes no agro brasileiro. Representante da entidade participou de evento internacional sobre este tema que seguirá sendo discutido na CNA. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Agora vamos ouvir o recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Passe numa agência mais próxima e fique por dentro de todas as alternativas que o Cicred está disponibilizando para você, produtor rural. E para iniciarmos o programa de hoje, nós começamos com uma boa notícia, pois o Datagro informou que o plantio de soja vai aumentar. Os detalhes a gente confere na reportagem de Elisa Malischewski. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. Um levantamento feito pela consultoria Datagro apontou que a área de plantio da soja brasileira deve passar de 39 milhões para 40,57 milhões de hectares na próxima safra. Este será o 15º aumento consecutivo de área destinada ao plantio da oleaginosa. O aumento de área de plantio representa um crescimento de 4% na comparação com a safra 2020-2021. No entanto, os pesquisadores deixam claro que pode haver uma mudança no cenário caso as cotações do grão se alterem de forma brusca nos próximos 60 dias. No momento, o potencial de produção da safra brasileira é de mais de 144 milhões de toneladas, o que, caso confirmado, representa um volume médio 5% maior do que a colheita deste ano. Outra cultura que deve ter crescimento na área plantada é a do milho. A expectativa é que, na primeira safra, a área plantada seja de 4,56 milhões de hectares, um aumento de 4% em relação à safra deste ano. De acordo com a data agro, caso as condições climáticas sejam favoráveis, a colheita da primeira safra deve superar as 28 milhões de toneladas, um aumento de 16% na comparação com este ano, onde a cultura foi prejudicada pela estiagem e o plantio tardio. Do portal AgroLink, Elisa Malicheschi. Rivas. Muito obrigado pelas informações. Seguindo em frente, a gente fala sobre o mercado de ovos. É que no mês de julho os preços diminuíram para os produtores. Isso aconteceu em razão do ritmo mais lento de negócios. E o analista da Scott Constoria, Felipe Fabri, analisa este cenário. O mercado este que teve uma primeira quinzena ao longo do mês de julho positiva, mas perdeu força com a entrada da segunda quinzena. E nessa última semana, nós vimos o ritmo sendo mais desacelerado ainda, fazendo com que boa parte da alta registrada na primeira quinzena fosse devolvida agora no encerramento do mês. Só para nós termos uma ideia aí nas granjas paulistas, a caixa com 30 dúzias de ovos hoje é negociada em R$107,50. Um recuo aí nesta última semana de 4,4%. E já no acumulado de junho, como eu citei, nós tivemos uma movimentação positiva na primeira quinzena. Nós tivemos aí uma alta de 8,5% na primeira quinzena do mês. Porém, no encerramento agora do mês de julho, nós temos no acumulado aí apenas uma alta de 1,9% com relação à referência na entrada do mês. Ou seja, a segunda quinzena aí pesando mais forte no mercado de ovos, já devolvendo boa parte do movimento positivo na... Bom, mercado atacadisco, o cenário foi o mesmo aí com relação às quedas para essa segunda quinzena do mês. A caixa com 30 dúzias de ovos no atacado é negociada hoje em R$112,00, uma queda de 4,3% na última semana. Outro ponto que cabe a gente destacar aí ao longo do mês de julho é que nós tivemos uma pressão com relação aos custos de produção, destacando aqui sempre a questão do milho. Nós tivemos revisões aí com relação à Conab, revisões para baixo da produção para o milho safrinha, o milho de segunda safra, que é o de maior volume no mercado doméstico. Isso fez com que os preços do cereal subissem no mercado doméstico e a relação de troca para o avicultor, de postura no caso, piorou aí 11,9% nesse mês de julho de 2021. Para a gente ter uma ideia aí, para o amigo produtor ter uma ideia, hoje são necessárias 16,4 caixas com 30 dúzias de ovos nas granjas para comprar uma tonelada do cereal, enquanto aí no fechamento de junho nós tínhamos a necessidade de 14,7 caixas com 30 dúzias de ovos, ou seja, uma pressão maior com relação aos custos de produção, apesar dessa leve melhora com relação aos preços da caixa nas granjas aqui em São Paulo. Para o curto proso, pessoal, nós devemos ter uma retomada da firmeza no mercado, principalmente em função da virada do mês, nós temos uma demanda mais firme nesse primeiro descende do mês, no recebimento dos salários, e novas altas aí no mercado de ovos não estão descartadas após essas quedas aí no mês de julho, na segunda quinzena. Obrigado pelas informações. Vamos adiante destacando que o governo de Santa Catarina também anunciou um apoio para que os agricultores possam investir em melhorias no solo. O repórter Leonardo Franzoni nos conta os detalhes. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural está investindo dois milhões de reais em um projeto para incentivar a cobertura verde e a preservação do solo. O kit Solo Saudável faz parte do programa Terra Boa e a intenção é melhorar a produtividade de mil agricultores este ano. O secretário adjunto da pasta, Ricardo Mioto, destaca a importância de se investir em sustentabilidade no meio rural. De maneira direta, esse é o nosso maior patrimônio quando falamos em cultivos agrícolas, em plantas de lavoura e também em pastagens. Então é de fundamental importância que o solo esteja protegido contra o processo erosivo, contra as intempéries, enfim. É toda essa proteção que garante a manutenção da estrutura física e biológica do solo e que de maneira indireta irá garantir que a gente consiga manter os nossos cultivos e as nossas pastagens produtivas. Então é uma política pública de muita importância, de muita relevância, que traz sustentabilidade, que traz proteção ambiental e que traz melhorias no processo produtivo para o nosso homem do campo aqui de Santa Catarina. O agricultor interessado tem até o dia 20 de novembro para procurar a EPAGRE e participar do programa Kit Solo Saudável. O valor máximo do kit é de até R$ 2 mil, que pode ser pago em duas parcelas sem juros. Caso o produtor opte pelo pagamento único, terá um desconto de 60% no valor da segunda parcela. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Boa informação vinda do estado de Santa Catarina e a gente segue em frente para falarmos sobre os impactos da geada na produção do café mineiro. O estado foi atingido pelo fenômeno e a Emater de Minas Gerais está levantando as áreas atingidas e orientando os produtores, como nos conta a repórter Miriam Fernandes. De acordo com um levantamento preliminar realizado pela Emater de Minas Gerais, estima-se que a geada da última semana tenha afetado cerca de 156 mil hectares de lavoura de café no estado, o que corresponde a pouco mais de 17% da área ocupada com cafeicultura na região abrangida pelo levantamento. Os técnicos da Emater em todos os municípios afetados pelas baixas temperaturas estão orientando e auxiliando os produtores rurais para lidar com os impactos negativos das geadas, sobretudo para produtores cuja atividade conta com financiamento bancário acompanhado de seguros em caso de intempéries climáticas. O relatório da Emater MG mostra que cerca de 9.500 produtores tiveram áreas de cafeicultura atingidas pela geada e aproximadamente a metade desses cafeicultores precisará recorrer a crédito ou seguro rural para fazer frente aos danos constatados. O diretor-presidente da Emater de Minas Gerais, Otávio Maia, informou que a empresa está unida aos demais órgãos e entidades vinculadas à agricultura nos esforços em busca de suporte a todos os produtores rurais. De acordo com Otávio Maia, serão promovidas ações conjuntas para auxiliar os produtores a superar esta situação difícil provocada pela onda de frio no estado. Estamos aí em conversas com a União, com o Governo do Estado, para promover diversas ações que podemos aí, em consórcio, em associação, em parceria, promover junto ao produtor rural do estado de Minas Gerais, que precisa de tanto apoio para superar essa situação tão difícil que estamos atravessando agora. Então, de forma mais imediata, posso dizer também que, além do levantamento, já estamos disponíveis aí para fornecer os laudos necessários, tanto para os prefeitos decretarem o estado de calamidade, também os produtores rurais atingidos para terem aí o respaldo do diagnóstico de como foi o impacto das áreas atingidas aí nas suas lavouras, nas suas propriedades. Estamos aí envolvendo uma força tarefa do nosso grupo de especialistas do projeto Certifica Minas Café para dar esse apoio, fortalecer a nossa equipe nessas regiões afetadas. Estamos também com orientações técnicas, produtivas, orientações sobre as linhas de financiamento, crédito rural, seguro. Então, nós estamos aí realmente numa força tarefa aqui por parte da EMATER, todos os esforços sendo dedicados aí aos produtores rurais para passarem por essa situação. Para efeitos de solicitação de seguro e crédito rural específicos contra os efeitos das geadas, a principal orientação no momento é que os produtores realizem o levantamento das áreas atingidas em suas propriedades. Eu sou Miriam Fernandes. Obrigado pelas informações. Agora vamos aos indicadores econômicos. A soja abre esse mês de agosto, abrindo a semana, saca de 60 quilos. Olha só, sendo negociada R$ 167 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul e Bebedouro, São Paulo, R$ 163. Mesmo indicador da soja em Cascavel, no Paraná, R$ 155. É o preço da oleaginosa em Balsas, no Maranhão. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 154. Esse é o indicador da soja abrindo esta semana. E com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri